O que será o salão do amor? Pega o agapá, Seu destino é a voz entrei O grão é tudo e vai ter a dor Que é a barra, Que vai me achar o filho da salade O que será o salão do amor? O que é o seu agapá? 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 Música 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 Música